Vou começar pelo Tardelli hoje, hein, Janaína, para fazer diferente. Os gastos do cartão corporativo até o momento podem ser considerados abusivos, Tardelli? A requisição, primeiro a gente tem que considerar o seguinte, o TCU é um órgão que é vinculado ao Poder Legislativo. Ele é um auxiliar, é um mecanismo auxiliar do Poder Legislativo para justamente fiscalizar a correção das contas executivas, é por isso que ele serve. A diligência a ser feita no cartão corporativo do Presidente da República tem essa finalidade. A princípio não há nenhuma notícia ou indício dado de, olha, procurem tal situação, me deu a impressão de ser uma fiscalização genérica. Ah, que o Presidente da República está sujeito, ele não tem por que se recusar a essa fiscalização, ao contrário. O cartão corporativo da Presidência da República, que envolve gastos sigilosos, gastos que têm a ver com a defesa, isso tem que estar aberto sempre à fiscalização. Eu não sou contra essa fiscalização, não se trata de algo de despesa dele, pessoal. O cartão corporativo da Presidência é do órgão público, é da pessoa jurídica e de direito público. Eu não vejo nenhum problema nessa apuração. Acho que o Presidente também não deve... Porque não há um ponto de partida, olha, ele gastou excessivamente em tal situação. Pelo menos até onde nos deu a ver a matéria, não há essa notícia. Eu não vejo grande... Claro que o Kim Kataguiri quer fazer disso um trombone, mas... É, está no jogo, está no jogo da fiscalização, o TCU está cumprindo a finalidade, é a atividade de fim do Tribunal de Costa da União, a verificação das contas, o Presidente da República está sujeito e a justiça do Tribunal de Costa da União. Vamos ver o que virá por aí. Não tenho grande expectativa sobre isso. O TCU está fazendo o papel dele, é isso que você acha, tem que fiscalizar e é isso, né? Porque, assim, o Bolsonaro e o Lula gastaram de maneira semelhante, é o que traz a reportagem nesse período de tempo, né? O Lula gastou 2,5 milhões, o Bolsonaro 2,4 milhões, se corrigido, aí se corrigido pela inflação, o ex-presidente gastou mais. Mas o que o Tardelli está dizendo é isso, tem que fiscalizar e nada demais. Você, Janaína. Então, eu sinto falta de limites e critérios mais objetivos. Por parte de quem, Janaína? Por parte, por exemplo, do próprio Poder Legislativo. Hoje tem uma tendência de passar para outros órgãos o poder dever que é do Poder Legislativo. Então, hoje nós temos o TCU legislando, o CNJ legislando, o CNMP legislando. Eu tenho muito medo disso. Então, por exemplo, seja com relação aos gastos do ex-presidente Bolsonaro ou do presidente Lula. Quem vai dizer o que pode e o que não pode? O TCU? Porque as portarias que existem, as normas que existem, não são muito precisas com relação à presidência da República. Fala-se no pagamento ali de peculiaridades. Mas o que é que se pode pagar? Então, vejam bem, o presidente mora num palácio. Alimentação consumida no palácio, provavelmente já tem ali a sua previsão, tem até alguma forma de concorrência. Mas e quando o presidente vai jantar no seu horário de lazer? Todas as despesas do presidente, quando eu digo presidente, não necessariamente este presidente. Qualquer presidente. Quem esteja na presidência da República. Os gastos do cônjuge. Os gastos dos filhos. Mas e se esses filhos forem maior de idade e tiverem eles próprios os seus salários? Então, o que eu sinto é falta de normas claras. Como houve e ainda há com relação aos próprios presentes recebidos no curso do mandato. Então, a gente fica sempre esperando o TCU, que muito embora seja um órgão auxiliar ali do poder legislativo, e tem sim o dever de fiscalização da presidência da República, não tem poder de legislar. Então, nós precisaríamos ter mais objetividade. Pode a primeira-dama fazer o cabelo e pagar com cartão corporativo? Pode ir numa viagem internacional e numa loja de grife? Não importa, não estou falando desta, estou falando ir comprar roupas caríssimas, que a maior parte da população não pode, com cartão corporativo? Eu entendo que não. Porém, isso não está escrito. Então, antes até... E fica aqui a sugestão para os parlamentares, porque esse problema aparece em todos os governos. Só que quando está o presidente A, a oposição a ele vai e pede fiscalização, e joga na imprensa, e expõe. Quando é o presidente B, acontece o contrário. O que me parece que falta é um trabalho legislativo de definição de critérios. Porque o presidente da República, como qualquer outro funcionário público, ele tem a sua remuneração. Então, algumas despesas devem ser pagas por ele próprio. O que pode ser pago por esse cartão? Até para poder, eventualmente, apurar uma infração, é necessário saber quais são os limites. Existem limites para as outras autoridades. Tem ali alguns limites, pequenas reformas, pequenas compras, mas para a presidência da República, não tem precisão com relação a essas normas. Precisa ter. A gente não tem acesso exato a todos os gastos, ou Janaína, mas o TCU, quando ele entende que houve ali algo abusivo, ele seleciona a devolução. E você citou os presentes, realmente não tinha uma norma, foi uma norma no governo Collor, outra no Fernando Henrique, e a última, em 2016, já no governo Dilma. Foi um acordo. O acordo que fez com que os presidentes devolvessem presentes. Então, mas o que eu estou questionando é a capacidade e competência do TCU fazer isso. Porque, veja bem, o mesmo órgão que julga, ele baixa a norma? Entende? Me parece muito abítrio. Então, o mesmo órgão que vai dizer, olha, isso está irregular, é ele que vai baixar a norma. Compreende? É diferente. Você tem o poder legislativo, tem uma norma emitida, publicada, aí o TCU, com base naquela norma, vai dizer se o presidente anterior, se o presidente atual está cumprindo ou não está cumprindo. Não me parece seguro que o próprio órgão que vai dizer se está certo ou está errado, seja quem diga qual é a norma. Porque, muitas vezes, baixa-se a norma no momento da condenação. Entendi. Você, Tardelli, o que acha? Inclusive, queria já colocar uma pergunta para os dois. Poderia ter um limite para o cartão corporativo da presidência? No caso aqui, eu estou pegando agora o requerimento feito pelo deputado aqui em Cataguiri, ele não cita efetivamente nenhum dado concreto. O requerimento dele é absolutamente genérico, foi feito no dia 15 de maio, e não tem uma... ele não dá um ponto de partida. É genérico. Olha, vamos ver se está bem... se está bem... se está bem em gasto, se não está. E aí, nesses requerimentos genéricos, nós entramos nesse pântano, que a Janaína tão bem colocou, que é de você deixar ao subjetivismo do julgador dizer o que é e o que não é excessivo. É muito complicado isso. Eu concordo com a Janaína. Eu ando muito preocupada com isso, com relação a essa delegação para vários órgãos. O que a gente acaba... O que acaba... Porque veja uma coisa, quem julga são seres humanos, cada qual tem a sua tala de valores. Eu posso ser um pouco mais elástico, a Jana é um pouco mais severa, a Luciana é um pouco mais cautelosa, Neto. E nós vamos trabalhar em torno de subjetividades que podem comprometer a carreira, a reputação de um agente público que foi eleito para estar lá. E que tem uma possibilidade de gasto nesse cartão cooperativo. Seria necessário que nós tivéssemos, por parte do poder legislativo, que é o poder legislativo, e eu falo assim, o Brasil vive uma fúria legislante, e canso de dizer para vocês, o país que tem uma lei que proíbe molestar cetáceo, e a Jana ainda sabe muito bem disso, não pode ficar sem algumas regulamentações que estão faltando. Olha, até onde a autoridade do Executivo pode ir? Olha, ele pode gastar com isso aqui. Nesse... Há um limite, vai haver um limite de valor? Vai ser na critério da conveniência, na necessidade do momento? Essas questões que ela ponderou, olha, há mais pessoas no evento, olha, eu vou receber um chefe de Estado no Palácio de Alvorada, num jantar, eu posso contratar um grande restaurante, um grande chefe para fazer um jantar à altura? Parece a vocês bem atípico e incrível que não haja ainda essa norma com clareza? É, às vezes não há, justamente para permitir tudo, entendeu? E aí, quando se pedem essas fiscalizações, que são legítimas, tanto no governo interior, honesto em qualquer governo, porque a regra é a publicidade. A regra no serviço público é a publicidade. Então, pedir esses dados que sejam transparentes, isso é legítimo. Mas quando vem esses pedidos, aí, se eventualmente alguém alega que tem uma fragilidade, a defesa, mas não tem norma, né, objetiva. Então, vamos debater, vamos criar essas normas. A ausência de norma permite duas coisas. A perseguição, porque como não tem norma, eu faço a minha norma, torno aquilo um fato político, um factoid político, e vou para cima da autoridade do executivo, sem razão alguma, com o único objetivo de desmerecê-lo. E para a autoridade do executivo, a ausência de norma, coloca lá, eu posso gastar o quanto eu quiser. Porque se ninguém diz para mim quanto eu posso gastar, eu posso gastar tudo. Eu posso, por exemplo, ir nesse submarino maluco aí. Gente, dá até falta de ar de ver essa matéria, né? É. Dá falta de ar. É complexo. Eu posso gastar com cartão corporativo, porque eu estou lá na expedição, estou tomando conhecimento. Enfim, justificativa você tem para tudo. Não, não me parece de bom senso. Então, o que você precisa ter é exatamente esse balizamento objetivo. O que os deputados poderiam fazer? Criar uma comissão de deputados de várias linhas partidárias, ideológicas, pegar os gastos dos presidentes nos últimos anos. eu queria trazer essa informação. Não só o Bolsonaro e o Lula, mas os anteriores. E verificar com o que gastaram. O que estava justificado. Mas não com o intuito de punir necessariamente, mas com o intuito de criar normativas, criar parâmetros. Amigos, posso trazer uma informação aqui para vocês discutirem que tem a ver com isso? Porque eu tenho uma reportagem aqui da Basília Rodrigues de agora à tarde, dizendo que o Ministério Público de Contas pediu ao TCU que amplie a auditoria dos gastos sobre o cartão corporativo do governo Lula e inclui os dados de governos anteriores. Ele usa, entre aspas, em especial, o governo Jair Bolsonaro. E na representação do subprocurador Lucas Fortado, ele diz o seguinte, que o Brasil vive um momento de bipolaridade política, que o TCU deve ampliar o escopo da investigação e alcançar as despesas do ex-presidente Jair Bolsonaro ante os reiterados indícios de utilizações indevidas. Incluir outros governos. Vou ler a íntegra. Em face dessa bipolaridade política que o Brasil tem vivenciado, incluir apenas um governo poderá violar o princípio da impessoalidade e inflar ainda mais os ânimos dos dois lados antagônicos. Isso resolve colocar agora uma investigação para todo mundo? Primeiro que os gastos de Bolsonaro estão sob investigação, pelo menos, até onde eu tenho conhecimento. Acho que até por requerimento do doutor Lucas, eu não estou equivocada. O que eu estou propondo é um pouco diferente disso. É criar um parâmetro. O que é, Juliana? Fazer uma análise daqui para trás, mas com o intuito de criar um parâmetro. seu bem-entendido pensamento da Janaína. A Janaína está propondo olhar pelo retrovisor para criar uma norma para frente. Para a gente ver como é que vai, como que vai construir a estrada. A gente vai fazer um estudo sistêmico. Olha, vamos pegar da Constituição para cá, que é o segundo, que é o país que renasceu. Vamos esquecer, o segundo militar, vamos pegar da Constituição para cá. Como se aplicou o uso do cartão corporativo? A partir disso, para a gente estabelecer um estudo sistêmico para que a gente possa, então, compreender até onde pode haver esse limite de gasto. Esse limite de gasto existe, por exemplo, em países... A família real inglesa tem um limite de gasto. Então, tem que ter, gente, porque... Até qual é esse limite de gasto? Porque senão é o seguinte, o salário do presidente da República é X, mas, na verdade, ele pode gastar de maneira irrestrita, então, não existe teto, não é? Então, vocês concordam que o cartão corporativo deve ter um limite de gasto? Claro, claro. Ele tem que ter um controle de gasto, ele precisa ter um limite e um controle. E critérios. Limite ou controle é diferente. Sim, são coisas diferentes. pode o presidente da República comprar uma joia para a esposa com o cartão corporativo? Eu entendo que não. Aí é uma questão de bom senso. Porque aí ele que gasta com o salário dele. Gasta com o salário dele. Mas é que está, você não pode deixar o bom senso, porque o bom senso varia. Exatamente, o bom senso é de cada um. O bom senso é de cada um. O Ministério Público de Contas, me parece, já existe uma investigação do Bolsonaro. Olha, vamos estender isso para o Bolsonaro de novo. Ele vai criar uma dificuldade jurídica que ele não precisaria ter criado, mas já tem uma investigação. E seria interessante a gente fazer um estudo. A gente não consegue fazer um estudo no Brasil com o mínimo de isenção. Nossos estudos vão sempre com caráter punitivo. É triste. Olha, a gente precisa fazer um estudo com o mínimo de isenção. Por quê? Daqui a 20 anos quando tem um presidente da República que vai usar o mesmo cartão ou alguma coisa parecida. E ele precisa saber no que ele pode gastar e principalmente no que ele não pode gastar. Eu costumo dizer o seguinte, o melhor país do mundo é aquele que você sai de casa de manhã certo daquilo que você não deve fazer. Olha, eu não posso fazer essas coisas aqui. Eu vou viver feliz. É porque senão se criam regras a depender do caso. Você quer pegar alguém, aí cria uma regra. Então, é necessário ter regras objetivas. Hoje, não há essas regras. Acaba ficando ali o partidário de A, o partidário de B. Por isso que eu sugiro que os deputados, e aí no âmbito da Câmara, do Senado, não é no TCU, desculpa, com todo respeito ao TCU, não é órgão legislativo. Pertence ao poder legislativo, mas não tem o poder de legislar. Como também não tem o CNJ, nem o CNMC, Conselho Nacional do Ministério Público, MP, mas estão legislando. Muitas vezes, legislam mais do que o próprio poder legislativo. Às vezes, uma resolução revoga uma lei, ou uma lei federal que só até é uma lei complementar. Então, esse debate, ele é da maior importância para a transparência, mas também para a segurança jurídica de quem quer que esteja no cargo. Eu vou colocar uma pimentinha aqui, Janaína, para te ouvir. Primeiro você, depois o Tardelli. Você fez uma crítica aqui à questão até dos presentes, mas a gente teve uma mudança do governo Collor, que não estava muito definido, como é que eram os presentes. Depois, o governo Fernando Henrique teve uma outra, o que era presente, o que não era presente. em 2016, baixa-se a norma de que presente é algo personalíssimo. Uma camisa de futebol, um perfume é personalíssimo, inclusive uma comida, por exemplo, que, enfim, um prato típico, sei lá, que um presidente possa ganhar. Isso é personalíssimo. A partir disso, não é personalíssimo. Até isso, você diz que acha confuso. Não tem lei. É um acórdão do TCU. Eu não estou dizendo que deva ser desrespeitado, não é isso. É um critério. Porque personalíssimo não seria, por exemplo, o presente que a gente discutiu aqui, as joias. Mas me parece que caberia ao poder legislativo se debruçar sobre isso. Tem uma norma clara. Porque amanhã mudam os ministros. Falecem, o outro nomeado, faz outro acordo. Entende? Então, assim, é muito fluido isso. Não é personalíssimo. Você é uma líder, vai visitar o país onde eu sou líder. Eu acho que um brinco combina com você. Eu dei para você. Você é presidente do Brasil, mas eu dei para você. Alguém pode interpretar que isso é personalíssimo. Com isso, eu não estou defendendo. Não, eu nem estou falando do meu brinco, não é do governo Bolsonaro. O que eu estou dizendo é que faltam normas objetivas. E essas normas, a falta dessas normas acaba possibilitando o desmando, o arbítrio na hora de gastar, mas também o arbítrio na hora de punir. Entendeu? Então, assim, o poder legislativo, na minha percepção, está falhando. Está falhando. Eu acho que tem tanto campo aí para trabalho. Às vezes, o deputado fica caçando projeto para fazer e apresenta com todo respeito projeto inútil. E existem questões da maior importância de cuidado com os dinheiros públicos, de transparência, que deixa na mão de outros órgãos e que são órgãos também muito políticos. Adélio. Olha, eu acho que a Janaína toca num ponto que é um ponto para a gente refletir. O grande medo que eu tenho é que a ausência de limite torna o perseguidor absolutamente sem limite na perseguição. Isso é péssimo. A ausência de regras, já está dizendo. Porque ele precisa ter um limite. Olha, eu não posso perseguir em determinadas situações. Eu não posso jogar uma tarrafa, vamos pescar qualquer coisa, vamos ver qualquer coisa. Porque também, embora o Tribunal de Contas exerça a sua atividade de fim, ele não está lá para a generalidade. Você vai para o quê? Apura o cartão aí, vamos ver se a gente vai achar alguma coisa ou não? Exatamente, porque não há esse regramento. Nós prescindimos, nós precisamos, no Brasil, de um código da administração pública. Daquilo que o administrador público pode, ou melhor, daquilo que o administrador público não pode fazer. Em hipótese alguma. Daquilo que ele pode fazer em algumas hipóteses. Daquilo que ele pode fazer como o uso normal do dia a dia da vida dele, do administrador. se nós não tivermos isso, eu sou deputado da oposição, então, olha, eu vou jogar uma tarrafa, quero que veja o cartão da Janaína, quero ver... Aí começa uma luta e uma briga retórica, ideológica, em que eu começo a criar para a Janaína crimes que ela não cometeu. E isso não é bom para o país. Certo. Isso não é bom para o país. Nós não podemos ter um crime retórico. É isso que eu estou podendo dizer. antes de dizer. Olha, eu vou fazer... Quanto, olha, esse Brasil é pobre demais, as pessoas não têm dinheiro para comprar uma roupa desse preço e vai alguém compro... Isso é um discurso demagógico, vazio, mas espera aí, ele pode ter feito isso? Olha, havia licença para ele para fazer isso? É. Olha, ao mesmo tempo, eu vou trazer aqui um chefe de Estado e vou servir para ele um vinho de 150 mil reais a garrafa? Mas espera aí. Precisa. Precisa de ser um vinho tanto vinho nacional ou... Precisa ter... Tem que chegar nesses níveis? Não precisa. Nós precisamos estabelecer esse ponto de equilíbrio que não existe. E esse ponto de equilíbrio só pode ser dado pela lei, porque esses órgãos que são órgãos que são sujeitos a pressões políticas. O TCU, ele é composto por eles deputados, não só a maioria. e é um... Puxa vida, ele é vitalício, ele tem todas as garantias da magistratura, ele é um órgão que é deliberativo, mas ele não pode, eu não posso, eu como juiz, e havia, desculpe, já não te interromper nesse sentido, no passado, lá nos antes da vida, certo? Quando eu tinha cabelo e usava calça de 88, havia juízes na cidade do interior que tinham uma maneira de proibir beijo, proibir, porque não havia um regramento pra isso. Então dependia do plexo moral dele, ele falava assim, ah, vou proibir minissaia aqui na praça. Ele baixava uma portaria maluca lá proibindo minissaia na praça. E todo mundo tinha que sair correndo pra revogar essa portaria, a jornalinha não deve se lembrar, deve ter um centeno de casos. Sim, com advogados, não pode entrar de saia, não pode entrar de blusa assim, e candidatas pra fazer concurso público pra juíza? Então, né, porque não havia esses regramentos, então permite que um... É, que essas excentricidades comecem a tomar, a impedir o exercício da tua vida. Então, eu concordo, né, plenamente com você, nós precisamos ter um código. Esse código tem que ser feito dentro da caixa de ressonância que é o parlamento. Sim, porque ali estão as pessoas que foram eleitas, né, e tem aquela pluralidade, pode não ser o ideal, mas são as pessoas que foram eleitas. o que estamos delegando muito pra outros órgãos legislarem, e quando esses órgãos legislam, não tem a mesma transparência, nem a imprensa cobre. Quando CNJ, CNMP, o próprio TCU tá ali legislando, ainda que no caso concreto a imprensa não tá cobrindo, no Congresso tem imprensa o tempo inteiro. O que você acha que impede o Legislativo de estar fazendo isso? Jogar luz também sobre os seus próprios gastos, talvez, essa discussão? Talvez, não necessariamente seja algo ruim, talvez falta de uma assessoria que diga, porque assim, infelizmente, a vida parlamentar, até por uma exigência da população, ela é uma vida muito de social, né, é intrigante. Ser eleito, o que eu mais ouvia, a senhora foi a mais votada na cidade e nunca mais voltou aqui. Eu falei, mas escuta, eu fui eleita pra ficar na praça da cidade ou pra ficar na Assembleia analisando projetos? Então, o deputado e senador, ele é muito cobrado pra estar nos lugares. É inauguração, é cerimônia, é batizado, é posse, é uma coisa, desculpa, com todo respeito, horrorosa, porque como é que o cidadão faz tanta coisa e trabalha? Porque isso não é trabalho. Isso é social, não é? Então, assim, talvez seja a falta de perceber que este é o verdadeiro papel. E não está em evento, porque isso dá trabalho. É, eu não sei, eu uma vez lá no Senado ouvi de um servidor público do Senado dizendo que, ah, tinha um ótimo senador aqui, falou o nome da pessoa, pena que ele não foi reeleito porque ele trabalhava demais aqui e não ia para as suas bases e acabou não sendo reeleito. Mas eu sei muito bem o que é isso, porque eu vivia na Assembleia cuidando de tudo no plenário, eu só ouvia isso. Por que a senhora não vem para cá? Eu falei, amigão, meu trabalho é ficar na praça da cidade? Entendeu? Então, assim, isso é trabalho técnico, é o deputado e o senador perceberem que o CNJ está legislando em matéria que é sua, que o TCU está legislando em matéria que é sua. Então, o que acontece? São parlamentares perdendo o seu espaço de poder e prejudicando a República. Porque quando um governo, um poder se apequena, ele deixa os outros se agigantarem e prejudica a República. Mas, por outro lado, 30 segundos é mais do que o suficiente. Mas, por outro lado, querida Janaina, dá o conforto de não precisar tocar na caixa de marimbondo, que é a regulamentação dos gastos públicos. Eu deixo isso para alguém fazer atividade naturalmente antipática, porque vai ter que tocar na gente, vai ter que tocar naquilo que o deputado pode gastar, qual é o limite do gasto dele, certo? Então, você concorda quando eu pergunto se é talvez jogar luz sobre os próprios gastos quando o próprio sistema... Eu acho que, além da dificuldade, que é algo difícil de se fazer, também ele vai ter que cortar na própria carne. Ou ele vai ter que estabelecer, ou ele vai ter que se abrir demais, além daquilo que já está aberto. É muito difícil. Sim. Para quem está... Eu não estou satanizando o parlamentar, não. Estou dizendo que é muito difícil que nós, cada um de nós, limitemos a nossa liberdade. Muito bem.